. 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 a dúvida que seria o zero. E vamos, nós estamos iniciando um trabalho que vai continuar iniciando o ano que vem aqui. É importante esse trabalho que a gente está fazendo com a base. E quem sabe que o que está mandando o presidente do povo do Estado, que é, talvez, o Flamengo, o Vasco, o São Paulo, o tipo de grande posto de nosso Brasil. É importante, vamos continuar esse trabalho e se depender da gente, esse trabalho não vai parar. Podemos ver essa passagem gravir, vocação de comunidade do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, e deixando fotos, postando o que eu fiz aqui. Para que possivelmente possamos ser um arco-lúrbio também do Flamengo do Flamengo, da Esquerda do Flamengo. Porque na realidade, a gente está fazendo muita coisa. Sabemos que hoje temos muitos problemas de ombro e o esporte pode ser um caminho para vibrar muitas crianças. Não essas crianças, a maioria, mas crianças que podem ir acolhendo com isso, com grande partida de violência, a que podemos dar com outros problemas de vida. A importância disso, como se fala que nós fomos ao Brasil, a gente sabe que tem o município, tem muitos problemas a ser resolvidos, mas nós temos que evitar que muitos problemas sejam, se nós não investimos em esporte, investimos em educação, investimos na saúde, nós vamos evitar que muitos problemas sejam em nossa município. Então, quando a gente sair daqui, vai até o domingo do Tribunal, o Ministério Estatual, pedindo de custo, é porque a gente está fazendo um trabalho, para que o esporte, a saúde, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão e as condições de pessoas, nós vamos evitar que vai dar problema na saúde. E eu quero aproveitar a oportunidade também para realizar a nossa equipe de futebol feminino, futebol futsal, que foi campeã a Copa Brasil, é uma alegria para nós, que o Flamengo Alves fez um excelente trabalho, talvez não teve como a gente fazer total apoio, que era a primeira vez que estava participando, mas nós queremos e nós temos confusões e até agora para frente a gente dar um apoio maior aos esportes e baixos. Ok, Valdez, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.